Oi gente, de novo na cozinha calcá vai ser com cara de vlog, mas isso é até eu acertar os pontos, mas eu achei que eu não podia deixar de mostrar pra vocês como eu faço o cake pop, que na verdade as minhas amigas também falaram, por favor façam um vídeo sobre o cake pop, e enfim, não é que seja difícil, não é difícil, ele só é meio trabalhoso, sabe? Então assim, eu usei, eu fiz um bolo, bolo pronto, daqueles que vem no pacotinho, e fiz normal, né, como pede o pacote, parece que vai ovos, manteiga e leite, então eu fiz o bolo normal, assei, e agora eu tô despedaçando ele, porque daí você tem que despedaçar, olha só, aqui não coube num potinho só, então eu fiz em dois, aí você despedaça ele bem, até virar tipo, meu, uma paçoquinha, sabe? Eu fiz chocolate, os cake pops que eu faço são todos de chocolate, e enfim, então agora eu tô despedaçando o bolo, aqueles bolos prontos, repito, fiz bolo pronto, normal mesmo, não vou falar a marca que eu fiz, mas qualquer bolo normal desse pronto, que só mistura o leite, a manteiga e os ovos, tá bom. Então você faz normalmente, e daí despedaça tudo, tá? E agora, eu daqui a pouco mostro a próxima etapa pra vocês. Então, gente, depois de fazer o bolo e dissolver ele, né, não tipo, despedaçar ele no pote, eu vou colocar duas barras de chocolate meio amargo, é meio amargo isso? É, chocolate meio amargo pra derreter na panela em banho-maria, tá? Vou mostrar pra vocês. Então, gente, depois dele totalmente... Das duas barras de chocolate meio amargo, totalmente derretidas, eu adiciono o creme de leite. Uma caixinha pequena de creme de leite, dessas de 200 gramas, eu coloco, e daí mexo. Lembrando que essas duas barras, cada uma tinha 150 gramas, então deu um total de 300 gramas de chocolate meio amargo em barra, derretido no... em banho-maria, e agora eu misturei uma caixa de 200 gramas pequenos de creme de leite. caixa pequena, né, de creme de leite, de 200 gramas. Agora eu vou mexer bem. Nessa hora você pode tirar do fogo e tirar do banho-maria também, que já não faz falta. Então mistura bem até ficar super homogêneo. Ficou assim, então, um ganache, né, que é aqui que tem as duas barras de 150 gramas cada uma de chocolate meio amargo, mais uma caixinha de 200 gramas de creme de leite. Então, o chocolate foi derretido em banho-maria, aí depois eu tirei do banho-maria, desliguei o fogo, misturei o creme de leite rapidinho, e ficou esse creme assim. Esse creme eu vou misturar no bolo despedaçado, que eu tava despedaçando ali. Então eu vou misturar pra vocês verem. Então, gente, como eu tive que colocar em dois potes, porque o bolo, o meu pote é pequeno, e o bolo, não é que o bolo era muito grande, o bolo era normal, é o pote que era pequeno mesmo. Então eu tive que colocar em dois, separar em dois potes diferentes, né? Então eu vou colocando agora, agora eu vou colocando esse creme, eu vou colocar primeiro nesse pote branco aqui, que eu tô despedaçando, eu vou colocar esse creme, um pouco desse creme, e vou mexendo. A ideia... Desculpa, meus gatos tão brigando lá, ó. A ideia é que ele fique uma massa, que dê pra você fazer bolinhas pequenininhas. Então eu vou misturar esse creme aqui, e vou manuseando, também tem que misturar naquela parte lá, e vou mexendo até que fique bolinhas que dê pra enrolar. Eu já mostro pra vocês o ponto que é direitinho. Então, gente, essa é a medida, ó, desculpa a bagunça, mas você vai misturando, e ó, eu melequei tudo, mas você vai misturando, né, aquele ganache com a massa do bolo, e vai ficando essa, essa consistência aqui, ó. Eu já misturei, aqui tá toda, como ela vai diminuindo, né, porque ela vai ficando mais densa e tal, ela vai diminuindo, então acabei coubida em um pote só. Tá? Então aqui tá toda a massa, e é o ganache que eu mostrei pra vocês. E essa é a consistência, ó, é bem úmida, deixa eu ver se eu consigo mostrar bem pra vocês, é bem úmida, ó, e uma consistência boa pra fazer bolinhas. Então, assim, a medida que eu tô falando nesse vídeo, é exatamente a medida que precisa pra dar essa consistência, que é essa consistência, assim, de... pra fazer bolinha, né, ó, que é revisando um pacote de bolo, daquele pré-pronto, que eu compro pronto no mercado, faz normalmente, e despedaça todo ele, aí coloca 300 gramas de chocolate meio amargo, pra derreter em banho-maria, e, depois com o chocolate meio amargo bem derretido, você coloca 200 gramas, que é uma caixinha pequena, de creme de leite. O porquê que eu opto pelo chocolate meio amargo? Porque eu gosto de chocolate meio amargo? Não, não gosto de chocolate meio amargo. Mas eu opto pelo seguinte, é... fica muito mais gostoso, porque em volta do cake pop, vai chocolate ao leite comum. E... e quando o chocolate é colocado, esse chocolate da mistura, é chocolate comum, fica muito doce. Tem uma tendência a ficar muito enjoativo. Então, assim, eu descobri que usando o chocolate meio amargo, pra fazer na massa, fica muito mais gostoso, porque daí a cobertura em volta vai ser de chocolate ao leite, então fica muito melhor. É... Também não uso leite condensado, pelo mesmo motivo. As pessoas aqui, costumam usar, pra fazer cake pop, o leite condensado, pra conseguir essa consistência da massa. Eu também não uso, prefiro dar um pouco mais de trabalho, mas prefiro fazer o ganache com o chocolate meio amargo mesmo, pra que não fique enjoativo. E assim, fica muito mais gostoso. Agora é o seguinte, eu vou fazer bolinhas, eu vou usar essa minha... Deixa eu mostrar pra vocês... Essa minha... É... Como é que chama isso? Esse meu prato, né? De plástico. Só que, eu recomendo, eu não vou usar agora, mas eu recomendo um papel manteiga, embaixo, pra colocar as bolinhas em cima. Fazendo as bolinhas, a bolinha é bem maior que isso, né, gente? É uma bolinha de cake pop. Daí eu mostro pra vocês como é que vai ficar a minha. Fazendo as bolinhas, você leva... Faz todas as bolinhas com a massa e leva na geladeira. Agora, como tá muito tarde, eu vou fazer todas as bolinhas, vou levar na geladeira e vou terminar amanhã o cake pop. Eu mostro pra vocês direitinho como eu vou fazer. É... Mas assim, o ideal é que fique uma hora, no máximo, duas horas na geladeira, pra que ela fique bem durinha. e daí você vai depois fazer o próximo passo, que é colocar os pauzinhos e... é... e cobrir, né, com chocolate. Então, eu vou mostrar direitinho pra vocês. Agora, então, eu vou fazer a bolinha e vou deixar na geladeira e amanhã eu vou estar de volta pra mostrar pra vocês o último passo do cake pop. Espero que vocês gostem. Beijo. Oi, gente. Então, eu já fiz todas as bolinhas. rende mais ou menos 50, depende do tamanho de cada bolinha que você fizer. É... Eu coloquei todas elas nesse pratinho, né, que eu tinha mostrado. E agora vai pra geladeira. É... Tem que ficar pelo menos duas horas na geladeira. No meu caso, vai ficar de um dia pra noite, de um dia pro outro, porque já é uma da manhã e eu já vou... daí eu vou colocar e vou amanhã só é... preparar pro próximo passo. O passo que daí é fincar o pauzinho e cobrir com chocolate. Aí eu mostro pra vocês direitinho. Então, assim, rende mais ou menos, como eu disse, 50 bolinhas, ó. Depende do tamanho. E daí agora essa daqui vai pra geladeira e daí amanhã eu mostro pra vocês direitinho o próximo passo, tá? Beijo. Então, gente, voltei. É... A Risa tá aqui perto agora. E é o seguinte... É... 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 Não é pu, meu amor, é bolinha. Ó, de cake pop. Então, eu voltei, na verdade, com 12 horas, porque, na verdade, eu deixei ontem à noite na geladeira e só agora, e agora já passou das 3 da tarde, só agora que eu vim mexer. Então, eu deixei bastante tempo na geladeira. Mas não há necessidade de deixar tanto tempo na geladeira assim. Você quer um pedacinho? Tá, se for reto. Não há necessidade de deixar tanto tempo na geladeira desse jeito. Eu deixei porque, enfim, fui fazendo outras coisas. Depois você tira... É necessário, tipo, umas 2, 3 horas, mais ou menos. Pra ele ficar geladinho e durinho e consistente. Ele fica bem durinho, você vai ver. Se ele fica... Se o teu intuito é colocar ele pra cima, os meus cake pops são pra baixo. Eu sempre coloco pra baixo, eu não coloco pra cima. Se o teu intuito é colocar ele pra cima, é... Você pode, então, porque ele vai ficar achatadinho, ó, onde ele ficou, né, a base dele vai ficar meio achatadinha. Então, agora você pode... Depois que tira da geladeira, você pode fazer a bolinha de novo pra que ela fique bem redondinha. Eu não tenho, não vou fazer isso porque o meu cake pop fica pra baixo mesmo. É... Agora a segunda parte, a última parte, é... Eu acho a mais chatinha de fazer porque é mexer com chocolate. É... E tem que derreter e tal. Mas, enfim... Essa é a... É a segunda, não. Já deve ser o quê? A terceira parte, enfim. É a última parte de... Do cake pop. Eu já... Eu uso um canudinho. Ó, isso aqui é um canudinho. Tá vendo? De papel. Depois eu vou mostrar direitinho, mas, enfim, é um canudinho desses de papel decorado. Eu uso de papel mesmo, não tem problema. Ele não dissolve nem nada. Tipo, é ótimo. E eu já ponho o topper, já. Eu já colo o topper porque depois fica ruim de colar o topper depois que ele já tá enfiadinho e já tá com o chocolate por cima. Fica bem ruim de enfiar o topper, de colocar o topper. Às vezes ele cai e tal, quando você vai grudar. Então, eu antes já... Já grudo o topperzinho. O topper que eu falo é esses papelzinhos que vão ficar pra cima, né? O meu, no caso, fica pra cima. Enfim, esse é o meu cake pop. Eu ponho... Eu ponho... Ele fica assim, ó. Ele fica... O meu cake pop fica de barriga pra baixo, né? De ponta cabeça. E daí eu uso esse canudinho e daí eu colo o topper em cima. Esse é o meu cake pop. Mas, enfim, tem gente que não usa topper no cake pop porque ele vai ficar, né, de ir pra cima. Então, não tem necessidade de usar o topper. Eu uso o topper pra ficar enfeitadinho. Se você for pôr ele pra cima, a bolinha pra cima, não tem onde colocar topper. Então, não tem por que você usar o topper. Topper que eu falo é esse papel, tá, gente? Só deixando claro. Enfim, agora, essa próxima parte é derreter o chocolate. Pra essa medida que eu passei pra vocês, que dá em torno de 50 cake pop, 50 bolinhas, pra essa medida é um quilo de chocolate ao leite que eu uso. Eu uso geralmente marcas boas, porque, sei lá, vale a pena, né, gente? Sei lá, eu uso marca que tem um chocolate gostoso, que é um sabor, porque, na verdade, o que vai prevalecer mesmo é o sabor desse chocolate que você vai cobrir. Esse chocolate vai prevalecer o sabor no cake pop. Então, eu uso um chocolate bom justamente pra prevalecer esse sabor. O meio ao marco não precisa necessariamente ser de uma marca muito boa, porque é só pra dar um gostinho na própria massa. O que vai prevalecer mesmo no gosto é o chocolate agora que você vai banhar. Então, é... Enfim, eu vou derreter. Eu uso de novo falando um quilo de chocolate ao leite agora pra fazer tudo isso. Então, eu vou derreter um quilo de chocolate agora e daí eu vou mostrar pra vocês direitinho como é que eu vou fazer, tá? Bom, gente, então, já derreti o chocolate. Assim, vou contar uma coisa pra vocês. É dificílimo fazer isso sem ficar se lambendo todo, sabe? Mas, enfim, vou procurar não lamber tudo, enfim, pra poder sair o cake pop. Então, é o seguinte, agora com o pauzinho, você vai... Ó, aqui estão as bolinhas, né? Agora, com esse pauzinho, com o pauzinho que você vai fincar, pode ser pauzinho comum daquele fininho ou pode ser esses canudinhos. Eu acho mais bonito o canudinho. Aí, você vai fazer o quê? Você vai mergulhar o canudinho no chocolate derretido, mergulhar bem e daí vai enfiar aqui na bolinha. Vai enfiar na bolinha. Entendeu? E dela fica, ó, a bolinha com o canudinho. Mas você tem que mergulhar todos os canudinhos antes de enfiar, você tem que mergulhar aqui no chocolate derretido. Lembrando que esse chocolate derretido é puro chocolate derretido, tá? Eu não misturei creme de leite, eu não misturei nada. Peguei a barra de um quilo, derreti, eu derreto em banho-maria, né? Porque eu não tenho micro-ondas. Eu, na verdade, não gosto de micro-ondas, então eu tô bem sem micro-ondas. Porém, nessas horas, eu sei que é mais fácil ter micro-ondas, né? Mas, enfim, eu derreto em banho-maria, só que é isso que eu falei, você não mistura nada, né? É o puro chocolate derretido. Depois que ele estiver bem derretido, você separa. Então, coloca, pega os pauzinhos e enfia. É só a pontinha, tá, gente? É só a parte que você vai enfiar mesmo na bolinha. Ó, vou mostrar pra vocês. Eu não sei se vocês estão enxergando, eu não posso fazer o zoom agora. Mas é só a pontinha, que é a parte que ele vai enfiar na bolinha, tá? Deixa eu pegar aqui um espaço branco. Ó, aí eu enfio, tá? Então, fica assim. É... E assim você vai indo, vai fazendo com todas as bolinhas. Colocando aqui, enfiando em todas as bolinhas. Depois que tiver tudo enfiadinho, todos os pauzinhos dentro das bolinhas, você espera, espera tipo uma meia hora, ou mais, acho que até melhor mais, tipo uma hora. espera e depois você vai cobrir. Porque você vai esperar o chocolate ficar duro, né? Esse chocolate que você tá pondo derretido. Essa bola não, meu amor. Essa bola eu não posso enfiar esse pauzinho. Cuidado, meu amor. High five tá passando. Vai lá ver. Então, gente, depois que você, então, coloca tudo, você espera uma hora até derreter esse chocolate que você tá enfiando até ele ficar durinho lá dentro, né? Aí você já pode começar a cobrir os cake pops, tá? Então, eu vou enfiar tudo aqui, aí eu volto com vocês daqui a pouco. Então, gente, ficou assim, ó. Tá? Então, fica enfiadinho assim o canudinho. Ó, fica tudo assim, enfiaradinho. Enfiadinho assim. Então, eu vou agora esperar, esperar umas horinhas. Se quiser colocar na geladeira, melhor. Sabe? Mas eu não vou colocar. Eu vou deixar aqui umas duas horinhas que eu tenho outras coisas pra fazer. E daí depois eu vou banhar de chocolate. Tá bom, gente? Oi, gente. Então, eu aproximei mais o zoom agora pra poder vocês enxergarem um pouco mais. Agora, a gente vai eu sim ou sim precisar de papel manteiga. Aí eu usei o mesmo prato que eu tava usando. Só tirei todos eles. Já tá sequinho já. Essa partezinha do pauzinho já tá sequinho. O do chocolate. Então, agora é só realmente pegar e mergulhar no chocolate. Assim, gente. O meu ele não fica exatamente lisinho. É por isso que eu ponho de cabeça pra baixo e eu coloco figurinha. Porque o meu nunca fica lisinho igual de todo mundo. Sabe? Ele fica meio rústico. mas... Olha lá, amor. Chegou. Mas, enfim. Fica super gostoso. Então, eu deixo ele rústico mesmo porque o chocolate ele não é... Esse chocolate que eu uso ele é chocolate tipo daqueles de comer mesmo. Ele não é próprio pra fazer isso. Então, ele não fica liso. Ele fica cheio de pedacinhos, sabe? Mas, assim. O gosto é incrível. Então, você... Eu fiz o banho, né? Banhei. Desculpa, meus filhos estão chegando do colégio. Eu banhei e tô agora colocando nesse papel manteiga. Tá? Então, eu faço isso com todos. Eu mergulho ele na... Olha, você vê que ele fica super duro. Fica super durinho. Você pode mergulhar numa boa na panela e daí espera vazar o... Dá um tênis aí pra mim. Espera... Espera vazar o restante, né? o excesso e daí você coloca do lado. Gente, me desculpa a barulheira, mas é que meus filhos acabaram de chegar do colégio. Então, ó. Mergulha. Tira o excesso daí. Você vê que ele fica super durinho. Então, é super fácil de mergulhar. Tira o excesso e... Tira o excesso e põe aqui no... Na... No papel. Ó, de novo. Tô pegando um a um. Tô pondo no... Na panela que já tá com o chocolate derretido. Mergulho bem. Cubro tudo. aí tiro o excesso. Tiro o excesso, ó. Deixa eu vazar um pouco pra tirar todo o excesso do chocolate. E... Aí, ó. Tiro todo o excesso e coloco no papel. Entendeu? E assim eu vou fazendo com todos. E daí eu vou mostrar pra vocês como vai ficar. É... Foi o que eu falei. O meu não fica perfeito igual aqueles de... Né? Mas assim, fica muito gostoso. E daí eu achei uma outra maneira de enfeitar. Que é colocar ele de cabeça pra baixo e colocar o papelzinho do tema da festa, né? No caso do meu é o Minecraft. Então, assim, eu acho o melhor o melhor, assim. Pra mim é mais seguro. Eu fico meio insegura com aqueles cake pops de cabeça pra cima. E... É... E como não fica o chocolate que eu uso não é daquele lisinho, ele fica meio pedotadinho. Então eu prefiro ele assim de cabeça pra baixo que daí eu coloco numa forminha também. Geralmente uma forminha de cupcake. Coloco dentro e pra mim fica bonitinho e fica bem. É isso, gente. Eu vou então terminar de fazer e eu mostro pra vocês como fica, tá? Então, gente. Agora esse aqui, ó. É os cake pops já prontos. Nicolas, cuidado. Aí eu vou colocar agora na geladeira pra endurecer, ficar bem durinho e daí vou colocar depois num... numa... numa forminha de cupcake. Aí eu mostro pra vocês como ficou depois, tá, gente? Tá aí, já tá todos banhados. Não, de cupcake brigadeiro não cabe. Nem daqueles brigadeirão? Não. Então tá, gente. É esse aí. Daí eu vou pôr na forminha porque foi como eu disse eu não costumo, ó, não fica certinho. Fica com uns pedaços grandes de chocolate. Então eu vou colocar na forminha pra poder cobrir e tal. E é assim que fica, gente. Depois eu mostro pra vocês. Tchau, tchau, tchau.